A secretária de Estado norte-americana também falou sobre o lançamento do foguete norte-coreano em tom de advertência. Quero destacar que se a Coreia do Norte quer um futuro de paz e melhor para o seu povo, não deve realizar outro lançamento. Isso seria uma ameaça direta à segurança regional. A Coreia do Norte afirmou que uma possível interceptação do foguete que transporta satélite civil será considerado um ato de guerra.